Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, Morning Call, começando, olha, 3 dias de queda para o dólar, 3 dias de alta para o índice, com o retorno do volume no dia de ontem, anota aí, retorno do volume no dia de ontem, tá bom? A gente vai começar aqui com algumas notícias para dar uma aquecida no seu dia, levemente atrasado. Deixa o like, se inscreve, compartilha, comenta e vem comigo. Ibov sobe 1,42%, mas fecha com baixa de 3% no mês, a própria Suno fez um fechamento mensal que nós fizemos no dia de ontem, lá durante o fechamento diário, acabamos dando uma olhada no fechamento mensal de cada ativo, tá? E eles destacam Petrobras disparando 5% no dia, que nós vamos destacar aqui também, tá bom? Até porque Petrobras aprova plano estratégico com previsão de investimentos de 78 bilhões de dólares entre 2023 e 2027, tá bom? Então tem bastante investimento para acontecer numa Petrobras. Comunicou que seu conselho aprovou nesta quarta-feira o plano estratégico para o Queen Canyon ali, 2023-2027, tá? Afinal, são 3, 4, 5, 6, 7, 5 anos, tá bom? Antes que você faça a conta de menos aqui, se confunda. Não se confunda, tá? Nesses próximos 5 anos, a estatal aumentará seu volume de investimentos em 15% em relação ao plano anterior, chegando a 78 bilhões de dólares. Em comunicado, a Petrobras informa que os investimentos previstos para o Queen Canyon, é difícil falar isso aqui, né? Estão no mesmo patamar que a média dos pares da indústria. Os valores também superam a média dos últimos seis planos estratégicos e sinalizam que os investimentos voltaram ao patamar pré-pandemia. A Petrobras disse que o novo plano estratégico consolida a estatal como a maior investidora do país e inclui todos os projetos que apresentam viabilidade econômica, segundo os critérios de governança e aprovação da empresa, não havendo qualquer represamento de projetos por restrição orçamentária, como nós já tínhamos visto e eu falei sobre isso lá no vídeo do canal 2 sobre Petrobras e investimentos. Se aí eles destacam um outro trechinho aqui nessa matéria, que está contida na matéria anterior, que o novo plano prevê investimentos de 4,4 bilhões de dólares em energia renovável e sustentabilidade, tá? Para quem gosta, tá bom? E para acabar aqui sobre Petrobras, presta atenção, petróleo ainda será muito importante, mesmo com investimento em renováveis. Quem está falando é ex-presidente da Petrobras, né? Olha lá, o petróleo ainda será muito importante para a economia, mesmo com esse papo de renováveis aí. Gabrieli aponta, né? A gente está falando aqui do Sérgio Gabrieli, tá? Que apesar das projeções do petróleo indicarem que o consumo da comora irá diminuir, ele ainda terá a mesma relevância no cenário energético global. Em novembro, a OPEP calculou que a demanda por petróleo em 2022 aumentará em 2,6%, uma queda de 100 mil barrios por dia em relação à previsão do mês anterior. Já a previsão da OPEP de crescimento econômico global para 2022 foi de 2,7% no mês, mesmo valor de outubro, enquanto a previsão do próximo ano é de 2,5%. A organização ainda citou um potencial de enfraquecimento da economia maior no texto. Quando você imagina o cenário em 2040 ou 2050, Gabrieli avalia que a proporção do petróleo como fonte primária de energia, de fato, tende a cair. Mas segundo o ex-presidente da Petrobras, os números vão continuar altos, tá? Enfim, a gente sabe muito bem que tudo é petróleo hoje em dia. E é opiniãozinha aqui para quem se preocupa com esse lado da Petrobras e de perder relevância por causa do petróleo perdendo relevância, tá? E aí nós temos três grandes matérias, basicamente, sobre Petrobras, junto com o destaque de 5% do dia. E nós vamos falar, obviamente, de Petrobras na área de membros, mas começa a aparecer aí que Petrobras continua sendo uma boa compra para o longo prazo. Pouquinho, né? Olha, falando em petróleo, 3R Petroleum tem 4,154 bilhões de capital após compra de ações. Eles estão falando de um aumento de capital aqui que foi de 7.789.225,5 reais, tá? Detalhou a 3R Petróleo. O programa ali emitiu 494.554 ações ordinárias, uma diluição irrisória de 0,24%, tá bom? Olha, 3R Petroleum, isso daqui é só por informar mesmo, tá? Essa matéria, mas ela é... Existe uma boa compra aqui, tá? Principalmente para quem é membro do canal, a gente vai dar uma olhada de novo. A gente já tinha feito uma compra em 3R Petroleum e chegou a dar uma alta de mais de 50%, se não me engano. A gente vai revisar isso daqui, porque talvez tenha chegado a hora de uma reentrada, tá? Klabin avalia expansão em Santa Catarina com investimento bilionário. A Klabin passou a estudar uma futura rodada de expansão em Santa Catarina, onde já possui ali operações industriais com investimento que pode chegar a 3,2 bilhões de dólares, tá? E quem trouxe a informação sobre o valor econômico, a Suno só replicou, tá? Pretende instalar de 1 milhão a 1,2 milhão de toneladas de capacidade adicional por ano entre celulose, fluff, sac, craft, craft liner nas fábricas de Correia Pinto e Otacílio Costa nos próximos anos. Fontes de mercado consultadas pelo valor calculou que um pacote com as características deve exigir aportes ali entre 3 bilhões e 3,2 bilhões da Klabin. A estimativa tem como base projetos similares. Atenção, hein? Expansão aqui para longo prazo é sempre interessante, hein? Klabin obviamente volta aqui para o nosso radar de ativos para possíveis investimentos, tá? Olha, mais outra curiosidade aqui que a Via troca código dos ADRs e tem um novo ticker, que aí você vê que faz bastante sentido, né? A ADR delas, que é tipo BDR só que lá fora, chamava GBXPY, tá? E agora, vai lá para a Via YY, faz muito mais sentido, tá? O anúncio foi realizado na noite da terça, tá bom? E aí, as ADRs da companhia ofertadas no mercado norte-americano passam a ser negociadas sobre o código VIA YY em substituição a GBXPY. E é isso, basicamente esse foi o comunicado ali da nossa querida Via, tá? Olha, tem outra aqui que é bacana, hein? Dividendos, a grande pagadora de proventos de 2023 será, e obviamente que isso aqui é um grande achismo da matéria, não caia nessa aqui, tá bom? Mas eles estão falando aqui que será Alupar, né? E nós daremos uma olhada aqui na bendita Alupar, tá? Inclusive, falamos de Taesa ontem lá no Instagram, arroba o Pai Peter, me siga lá nos stories, dê uma olhada lá que eu falei de Taesa e Santander, a gente pode dar uma revisada hoje, inclusive, lá na área de membros. Mas a gente vai dar um carinha especial aqui para Alupar, né? Eles falam aqui que é uma holding de controle nacional privado, e eu estou nos segmentos de transmissão e geração de energia elétrica, só além disso daí, já dá um pouquinho mais de credibilidade, afinal, tudo que envolve elétrica na bolsa de valores, a gente já pensa em provento, tá? Então a gente vai dar uma olhadinha em Alupar daqui a pouco na área de membros, tá bom? Olha, Magaluvia e Americanas derretem mais de 20% em novembro, veja o que fazer com as ações. Ora, tem grandes novidades até aqui, né? O que fazer com as ações? Rodar e no momento oportuno, correto, responsável, coerente com a sua própria carteira, trabalhar uma posição, aumentar uma exposição, iniciar uma posição e ter muita paciência, tá? Não tem jeito, né? Varejo derreteu com o resultado, a bolsa deu uma derretida, tá? Então a paciência é o nome da brincadeira aqui para esses ativos, beleza? Olha, Grupo Matheus, hein? BBI rebaixa a recomendação e veio outro papel subindo 50%. Até que eu nem tinha visto, hein? Olha, eles colocam Pcar3 aqui para a manhã de compra, comprei um salvo de R$30 para 2023 sobre a companhia. Então essa forma aqui, Pcar3 vai subir eles 50%. A gente vai ter que dar uma olhadinha de novo. Não sou fã do ativo, tá? Mas a gente vai dar uma revisada em Gemat3 também, obviamente. Beleza? Bom dia para você. Deixa o like, se inscreve, compartilha e comenta. Não se esqueça, hoje tem live de Oi, 11 da manhã. Tá bom? Tamo junto. Partiu. Lembrando que você pode virar membro aqui do canal no botão Seja Membro aqui abaixo, ou se você não tiver cartão de crédito pela plataforma da Hotmart, pois eu espelhei a área de membros aqui do YouTube. Você também pode participar da plataforma de Day Trading com o curso completo lá dentro. E você tem análises de áreas pré e pós-mercado, de mini índice e mini dólar. E claro, se o seu foco é longo prazo, criação de patrimônio, curso de B3 e curso cripto para você navegar nesses dois mundos focados em criação patrimonial aqui na descrição. Aproveita. Vem comigo. E aí E aí E aí E aí E aí